Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bem, vamos falar sobre orações coordenadas, né, é sala número 2. Dentro das orações coordenadas, né, nós temos orações sindéticas e assindéticas, vamos explicar. As orações coordenadas para começar, né, para começo de conversa, são aquelas orações que não dependem umas das outras, né, diferente das subordinadas em que a gente tem uma oração principal e uma oração que precisa da oração principal para completar o seu sentido, né, ela não tem sentido sozinha, as coordenadas não, são duas orações que sozinhas elas têm sentido, né, mas elas se unem, elas estão justapostas, elas são coordenadas. Ok. Dentro dessas orações nós temos as que são coordenadas através de uma conjunção, né, que são conhecidas como sindéticas, né, e as que não tem conjunção, que são as assindéticas. Então, portanto, se você ouvir, né, se você ouvir, não, se no seu concurso aparecer esse nome sindético e assindético, né, eu sei que não são nomes que a gente está muito inteirados, né, mas é importante você decorar para você não ter dúvida. Então, não fique com medo. Se for, se tiverem, né, se referindo a orações coordenadas sindéticas, são as orações coordenadas que possuem conjunção. Se tiverem se referindo as orações coordenadas assindéticas, são aquelas que não possuem conjunções. Por que sindética e assindética? Bem, essa palavra vem de origem grega, né, que é síndeto. A palavra síndeto significa laço, junção. Então, para representar essa conjunção, nós temos o síndeto, né, nós chamamos de síndeto. Por isso, nós temos coordenadas sindéticas, né, que tem o laço, a conjunção, e as assindéticas, né, que não tem esse laço, essa conjunção. Ok. Dentro dessas orações coordenadas sindéticas, nós já falamos aqui, né, anteriormente, então, busque a nossa aula, orações coordenadas número 1. Nós já falamos sobre as afirmativas, né, e as aditivas. Agora, nós vamos falar sobre as alternativas. Expressam ideia de alternância, de fatos ou escolha. normalmente, é usada a conjunção ou. Então, gente, pensa em alternativa, geralmente vai ser ou, tá? Então, é... ou uma coisa ou outra. Você tem uma opção ou outra, né? Então, assim como a alternativa lá da prova de concurso também, né, você tem mais de uma alternativa. Então, as alternativas, elas são orações que vão te apresentar alternativas. E isso vai ser o quê? A partir do síndeto, né, nós temos conjunções, a gente sabe que nós temos conjunções de todos os tipos. Nós temos conjunções aditivas, explicativas, alternativas, conclusivas, concessivas, né? Portanto, né, quando a gente diz que é uma oração sindética alternativa, é porque ela tem o síndeto, ela é coordenada, né, coordenada, sindética, alternativa, significa que ela é coordenada, ela é sindética porque ela tem o síndeto e o síndeto dela é de espécie alternativa. Vamos lá. Além do ou, né, além dela, empregam-se também os pares. Ora, ora, já, já, quer, quer, seja, seja. Introduzem as orações coordenadas, sindéticas, alternativas, né? Então, olha só, esse é o nome e sobrenome dessa danadinha aqui, ok? Então, beleza, quando você for pensar no nome e no sobrenome dela, pense como ela se forma, né? Ela é coordenada porque ela não é subordinada, ela não depende uma da outra, são orações independentes. Ela é sindética porque ela possui o síndeto, a conjunção. E ela é alternativa porque a conjunção que compõe ela é uma conjunção que dá a ideia de alternância. Vamos lá. Exemplos. Diga agora ou cale-se para sempre, né? Então, olha, o ou aqui é o nosso síndeto alternativo. E aí nós temos, né, as orações independentes. Vou mostrar pra vocês como elas são, né? Cale-se para sempre. Diga agora. Percebam, né, como essas orações são independentes, elas não precisam mandar outra. Diga agora. ou cale-se para sempre. Cale-se para sempre. O ou aqui, ele tá só ligando as duas. Então, diga agora. É uma oração. Independente que ela tenha um tom imperativo, né? E a segunda também, olha. Opa! Cale-se para sempre também é imperativo, né? É uma ordem. Cadê? Imperativo. Então, as duas estão dando uma ordem. Diga agora ou cale-se para sempre. Você só pode fazer uma das duas coisas, né? São as duas opções. Ok. Casamento, né? Aquela típica de novela. Agora é essa. Ora age com calma. Ora trata todos com muita aspereza. Gente, esse par hora-hora É óbvio que quando a gente pensa nesse hora faz uma coisa, a hora faz outra. A gente pensa no hora de tempo. Ora com H. Ok? E até, de fato, é mesmo. Só que a gente usa, por convenção, esse hora, né? Que é o hora-bolas, hora-pois, né? Que é o hora sem H. Que é o hora-conjunção, tá? Então, por favor, né? Se tiver uma alternativa falando que esse hora é com H, fique atento que tá errada. Tá? Esse hora vai ser com O. É hora-hora. Então, hora age com calma. Ora trata todos com muita aspereza. Então, aqui nós temos as nossas orações independentes, olha. Age com calma. Trata a todos com muita aspereza. São duas orações independentes. Se nós as víssemos em outras, né? Em outros textos, com outras orações, elas fariam sentido do mesmo jeito. Tá? Outra. Estarei lá. Quer você permita, quer não. Então, nós temos duas alternativas, né? Estarei lá. Você permita. Você não permita. Nós temos três, né? Vamos dizer assim, três orações independentes. Então, esse quer, quer, ele te dá duas... Aliás, não dá duas possibilidades, né? Ele trabalha com duas possibilidades, mas ele só te dá uma. Que é que eu vou estar lá de qualquer jeito. Tá? Por isso, né? Nesse último caso, o par quer, quer... Está coordenando entre si duas orações que, na verdade, expressam concessão. Tá? Então, é o que? A concessão tem a ver com apesar de qualquer coisa, né? Uma coisa ou uma outra coisa vai acontecer. Então, apesar, inclusive, é um termo que se usa muito, né? Uma conjunção concessiva. Apesar. Embora, né? Então, olha só. Em relação a estarei lá, né? Então, ela expressa concessão em relação a estarei lá. O que quer dizer, na verdade, embora você não permita, estarei lá. O importante é, eu vou estar lá de qualquer jeito. Quer você queira, quer não. Quer você permita, quer não. Tá? Então, ela dá também uma ideia de concessão. Bom, nós temos também as orações sintéticas conclusivas, né, gente? As conclusivas, elas exprimem conclusão ou consequências referentes à oração anterior. As conjunções típicas são logo, portanto e pois. Sempre, gente, pós-posto ao verbo, tá? O pois, ele precisa estar depois do verbinho. Vamos lá. Usa-se ainda as conjunções. Então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso e etc. Tá? Então, as conclusivas, né, elas vão dar essa ideia de conclusão, né? É, conclusão ou consequência, tá, gente? Introduzem as orações coordenadas sintéticas conclusivas. Exemplo. Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. Então, vamos pensar aqui, né? O portanto tá aqui dando essa ideia, né? Essa frase aqui toda tá dando a consequência dessa, né? No caso das orações coordenadas, a segunda, né? Quando tiver síndeto, a segunda vai dar, né? Essa explicação, essa conclusão, essa adversidade, essa concessão, né? Então, a segunda que acaba cumprindo o papel de completar essa, de ser o motivo, né? De ser a explicação pra primeira. Ok. Vamos destrinchar, né, gente? Pra gente pensar aqui como são as nossas orações independentes, né? Olha, não tenho dinheiro, não posso pagar. Não tenho dinheiro, não posso pagar. Por que que a gente divide assim, né? Por quê? Quando vocês, quando você chegar na sua prova e pedirem, por exemplo, pra você classificar, né? Te dão uma oração e pedem pra você classificar. Te dão lá entre as opções. Se for coordenada, gente, você sabe já que elas são independentes. E as subordinadas, não. Então, é importante a gente trabalhar essa coisa de como desmembrar. Como que nós vamos desmembrar essas frases, essas orações, né? Então, por isso que eu sempre mostro aqui como você descobre quais são as orações independentes. Como elas são, né? Antes de se unirem. A situação econômica delicada devemos, pois, agir cuidadosamente. Então, vamos lá. As orações independentes são. A situação econômica é delicada, né? E a outra é devemos agir cuidadosamente. Esse pois aqui é um termo acessório, né? Que entrou depois. Mas essas são as orações, ok? E pense, são orações que se você lesse individualmente, né? Você compreenderia. Então, é isso. Isso que é o pulo do gato pra gente diferenciar as coordenadas das subordinadas. Desculpem. Elas conseguem se comunicar? Elas conseguem fazer sentido sozinhas? Então, elas são coordenadas, tá? Então, nós temos aqui, ó. O time venceu. Por isso está classificado. Então, aqui, olha. Nós temos o time venceu. É a primeira oração. E a outra, nós temos um implícito textual aqui, tá? Um implícito textual, não. Um implícito sintático. Então, vamos lá. A gente tem um implícito aqui que é o time. Isso pode acontecer. Mas isso é simples de resolver. Você não vai achar que a frase não faz sentido. Só porque o time não está aqui, né? Pense que o time está aqui. Então, se a gente continua. Se ele continua sendo o sujeito. Então, o time está aqui também, tá? Então, as duas orações seriam. O time venceu. O time está classificado. Duas orações independentes. Completamente independentes. Aquela substância é tóxica. Logo, deve ser manuseada cautelosamente. Então, nós temos aqui. Aquela substância é tóxica. A mesma coisa. Nós temos uma elipse aqui. Aqui nós temos aquela substância. Mais uma vez. Então, aquela substância deve ser manuseada cautelosamente. Ok? Então, nós temos nossas duas orações independentes. Aquela substância é tóxica. Aquela substância deve ser manuseada cautelosamente. Ok? E nós temos esse logo aqui. Que é o nosso síndeto. Para dar essa liga. Essa junção. Essa ideia de conclusão. De consequência. Bom, nós temos também as explicativas, né? Indicam uma justificativa ou uma explicação referente ao fato expresso na declaração anterior. As conjunções que merecem destaque são que, porque e pois. Obrigatoriamente anteposto ao verbo, tá gente? Se aparecer para você uma frasezinha, uma oração coordenada em que o pois está antes do verbo, desconfie e marque como errada, tá? Ela precisa estar depois do verbo. Introduzem as orações coordenadas, sintéticas e explicativas. Nome e sobrenome para você, hein gente? A gente já está apto aqui para classificar, tirar da cachola essas nossas nomenclaturas. Então, analise a oração que foi dada para você, né? Provavelmente vai aparecer lá uma alternativa com esse nomezinho, se aparecer uma oração dessa para você, tá? Vamos lá. Vou embora que cansei de esperá-lo, né? Esse quezinho aqui também, o mesmo valor de porquê, né? Pois. Mesma coisa. As orações independentes são. Vou embora. Cansei de esperá-lo. Essas são muito simples, não tem nada elíptico, né? Não tem nada implícito, é simples, papum. Vinícius deveria estar cansado, porque estudou o dia inteiro. Nesse caso, nós temos o Vinícius aqui, ó. O Vinícius aqui também está implícito, tá gente? Vinícius deveria estar cansado. Vinícius estudou o dia inteiro. Preste atenção, aqui nós temos, olha, o devia, né? O verbo devia, ele coloca essa segunda frase aqui apenas como uma possibilidade dele estar cansado. Por que que ele poderia estar cansado? Porque ele estudou o dia inteiro, tá? Não que ele... Estudou de... Uma coisa não vai mudar o sentido. Ele se devia dar essa ideia de possibilidade, de hipótese. Eu tô explicando isso pra fazer mais sentido daqui a pouco, tá? Mais pra frente. Vamos lá, nossa outra oração. Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Então, aqui nós temos, olha, nossas orações. Cumprimente-o. O pois, né? Depois do verbo, hoje é o seu aniversário. A nossa outra oração completamente independente. Atenção, cuidado para não confundir as orações coordenadas explicativas com as subordinadas adverbiais causais. Por isso que eu falei daquela frase. Vamos lá. Observa a diferença entre elas. Orações coordenadas explicativas caracterizam-se por fornecer um motivo. Explicando a oração anterior. Explicando, né? Vamos lá. Exemplo. A criança devia estar doente, porque chorava muito, né? Então, olha só. O que que quer dizer? Que a criança devia, no mesmo caso do Vinícius, né? A criança deve estar doente. Você não tem certeza ainda se ela está, né? Ela deve estar doente. Por quê? A gente tem uma... Por quê? A gente está achando que ela está doente porque ela está chorando muito. Então, essa segunda, né? Ela apenas está dando uma causa, né? Um motivo pelo qual ela pode estar doente, tá? Então, o choro da criança não poderia ser a causa da doença, né? É só um motivo, não a causa. As orações subordinadas adverbiais causais, por outro lado, exprimem a causa do fato. Diferente, tá gente? Exemplo. Enrique está triste porque perdeu o emprego. Primeiro, o verbo que eles usam aqui na frase principal, está triste, significa que ele está. Ele está por quê? Porque perdeu o seu emprego. Então, a perda do emprego é a causa da tristeza de Felipe. Foi uma coisa até em relação com a outra. Foi causada por causa dessa perda de emprego. Nesse caso, aqui, o choro é um indício de que a menina pode estar doente, tá? A gente não vai trabalhar as orações subordinadas neste momento, mas é uma introdução já para a nossa próxima aula. Note-se também que há pausa, vírgula na escrita, entre a oração explicativa e a precedente. E que esta é, muitas vezes, imperativa. O que não acontece com a oração adverbial causal.